O Gordo e o Magro em Os Bohemios do Barulho Versão Brasileira IC Sampa Você quer parar com isso? Está andando para lá e para cá há mais de meia hora. Posso saber o que está havendo? Eu posso sair? E para que eu posso saber? Eu preciso de ar puro. Ah, preciso, é. E por que você não disse? Agora escute aqui. Terá de ser algo muito importante para tirar-os desta casa hoje. Sim, sim. E para de me aborrecer. Quero parar de amassar este jornal. Oxford 0614 É você, Stan? Sim. Alô? Oxford 06... Perdão, só um minuto. Oxford 0614 É você, Stan? Número errado. Eu quero ox... Perdoe-me mais uma vez. Perdoe-me mais uma vez. Estão, o telefone está tocando. Ah, está, é. Olhe, não desligue para mim. Afinal, quem está falando? Olhe, não desligue para mim. Ei! Ei! Ei, ouça! O que é que a sua mulher está aí? Quem é que fala? Aqui é o Sr. Harley, Sra. Lowell. Oh, como vai, Sr. Harley? Eu vou bem, obrigado. Um momento. Por que não me disse que era o Sr. Harley? Eu nem quero ouvir o que vão conversar. Eu vou para a cozinha. Ela já foi? Sim, ela está na cozinha. Eu pensei que fosse me encontrar esta noite. Eu ia, mas não achei uma desculpa para sair. Oh, Harley, por que não manda um telegrama para você mesmo? Assuntos importantes. Grande! Ela é tão burra que nem vai desconfiar de nada. Ei, e onde nós vamos? Eu tenho uma mesa reservada no Clube Arco-Íris. Ele inaugura hoje. Grande! Ei, escute. Sabe onde conseguiram uma garrafa? Sei, sim. Minha mulher tem uma. Está guardando desde 1800. Não dará falta? Não. Eu ponho a culpa no homem do leite. Está bem. Estarei na porta da sua casa em 15 minutos. Certo. Encontro você lá fora. Até logo. Est transmission? Evyoung pede acaba um attaço. Está. Est positiva! Est Judici! Estarras? Estira! Estira! Estirada! Deia! O que é isso? Eu acho que há alguém na porta. Ah, telegrama para mim? Quem poderia ter mandado isso? Bolas, bolas, bolas. Não faz mal, filho. Guarde o troco. Até logo. Guarde o troco. Guarde o troco. Há algo errado? Estou sendo chamado para um assunto importante. Logo hoje que eu não queria sair. É uma pena, querido. Eu vou buscar o seu chapéu. Eu vou buscar o seu chapéu. Não fique fora até muito tarde. Não fico, não. Você não se esqueceu de nada? Até logo. Até logo. Até logo. Até logo, Estelê. Até logo, senhor Hardy. Ela já sabe? Não. Ela não suspeita de nada. Ela não suspeita de nada. E aí? Ela não suspeita de nada. Ela não suspeita de nada. Ela não suspeita de nada. A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, do que é que você está rindo? Se minha mulher descobrir que nós estamos aqui, é que você está rindo? Ei, do que 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 é que você está rindo? Não, 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 não. Só que aquilo não era pinho, era chá e pimenta. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.